E aí galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje quinta-feira, dia 26 de agosto. Hoje a pescaria vai ser aqui com a minha filhota, Letícia. E aí Letícia, beleza? Sim, mesmo. Preparada hoje pra estrear o seu caiaque e fazer a pescaria de Tucunaré? Eu vou. Bom galera, vamos ver se hoje sai uns peixes, tá? Tá? Hoje aí tá previsto ser o último dia de quente, né? De calor, porque parece que tá pra vir uma frente fria aí. E então vamos aproveitar hoje, né? Aproveitando a pequena pra estrear seu caiaquinho aí, ó. E vamos ver o que sai hoje, beleza galera? É galera, hoje não tá bom de peixe não. Pra não falar que eu não tive nenhuma ação, eu tive uma ação só. Triquezinho. O dia tá bonito. Agora há pouco tava ventando demais, tava impossível de pescar. Aí paramos aqui numa prainha, tô batendo a visca aqui. Daqui a pouco vou entrar no caiaque e bater mais pra lá, ó. Mas é aquilo. O dia não tá ruim não. O dia tá bom. Olha a Letícia ali, ó. Tomando banho de boa, né? A pescaria só fica ruim quando você tá em casa. Quando você tá aqui remando, tirando uma onda, tirando o lazer. Não tem pescaria ruim não, galera. É isso aí. Vamos ainda bater um pouquinho mais pra lá. Ver se sai alguma coisa. Se não sair, valeu a remada. Né, filha? Tá gostando? Pegou peixe? Mas tá triste? Tá aproveitando, né, malandra? Ai, ai. Ai, ai. Que vida sofrida é essa, hein? Oh, vida sofrida. Toma aqui sofrendo, galera. É a Letícia. Toma aqui sofrendo. Fazendo aquele lanchinho de praste. Já que não tem peixe, vamos comer. Né, filha? Porque eu não tenho peixe que estourinho. Quantos peixes tu pegou hoje, filha? Zero. Tá triste? Não. Tá gostando da pescaria? Eu até nadei. Aí, ó. Precisa sair peixe pra se divertir, não. Tchau, tchau, tchau.